Protez e Conservação Bemos de Rússia Cultura Tarabando para a Segura e Sustentabilidade B no Saneamento Rurais na Assembleia Cultura, o objetivo é estabelecer referência para o Estado no parceiro e a área B, no Né Belejalo Investimento, BAB, onde desenvolve sustentabilidade B. O objetivo é aproximar a nossa consciência. A comunidade brasileira, o means-se, para que o cuidado... As pessoas falam de vida e as pessoas, as estragas que os cairam, os matem a morte e os matem a morte. Se ainda termina a conservação, as pessoas falam de vida e as pessoas falam. e depois o volume vem, mantém, aumenta. Agora, a gente tem que praticar valor, a comunidade cera, e a vez que matam cera, valor a todos, e se que não vai entrar, não é impacto, o tempo vai lá, o volume vem menos. A comunidade, a população aumenta, a necessidade de nós aumenta, e todos os outros, a gente tem acesso para nós, o volume vem lá, nós, o conflito social, nós. O vice-presidente Betelia Teten, é muito direito a acesso para nós, mas é muito direito a responsabilidade, a tua cuidado, não tão matam para a facilidade de nós, e o governo não é parceiro serão. A gente espera que a minha existência continue, e a gente tem apoio máximo, se parte do tudo, parceiro, a gente tem parceiro do governo, então, a gente tem a responsabilidade, o governo, que tanto Betelia, mas é responsabilidade, o povo toma aqui, parceiro, se não tem responsabilidade. Sistema Canalização Bemos e a Sanolores em Rua, uma associação RAC organiza no ralo aproximação Tarabando, e a município Likiçá, posto administrativo Maubara e a Sucutolo, no município Manufarim. Dilma Suzete, GEMEN. E aí